Vamos te abrir? Ah! Ai meu Deus do céu! O que é isso? Olá meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente pra mais uma investigação sobrenatural. Tá aí eu e meu câmera, Theo. Opa, beleza meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia. E agradecer a nossa mentora Maria. E agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui em uma casinha, um barraquinho, sei lá o que é isso aqui, né? É numa propriedade particular, tá? Nós pedimos autorização. Ficou o barulho de porta abrindo? Não tem porta abrindo. Nós pedimos autorização. Pra estar aqui, aliás, nós fomos convidados pra vir aqui, né? Então, é um lugar que tá fechado já há muito tempo. Morava aqui um homem que ele cuidava aqui do sítio desse senhor que nos deu autorização. Ele fazia de tudo aqui, de tudo um pouco. Aguava as plantas, ele ajudava a fazer, a tratar dos porcos e fazer tudo. Então, ele morava nesse barraquinho. E quando ele recebia, final de mês, ele ia pra rua, ele bebia, ele ficava pra lá um dia, dois, voltava. E nesse vai e vem, um dia ele trouxe uma mulher. Ele trouxe essa mulher e fez ele, depois ele falou que a mulher é a mulher da vida, né? A maneira dele falar. Ele trouxe pra ficar aqui uns dois dias, ele ia pagar pra ela ficar uns dois dias aqui com ele. E ele trouxe essa mulher, depois eles não viram mais essa mulher, achou que a mulher tinha ido embora e seguiu a vida normal. Seguiu a vida normal e passado alguns dias, eles, a amiga dela, né, que ele tinha trazido ela, veio atrás dela, o que que tinha acontecido, se ela ia ficar morando com ele ou... E ao chegar aqui e perguntar, né, pro dono do sítio, porque aqui já tá mais no fundo, então a casa da frente é o dono do sítio. Perguntou pra ele, ele falou, não, realmente eu vi ele chegando com uma mulher aqui, essa mulher tava ali com ele, ficou aí um dia com ele e depois ela foi embora, porque eu não vi ela mais, não vi ela saindo, mas também não vi ela mais. Ela falou, não, veio com ele e ela não retornou, alguma coisa aconteceu. Aí, então, eles desceram até aqui, perguntaram pra ele, ele falou assim, não, ela já foi embora, ela decidiu ir embora, foi embora. Ela ficou só um dia comigo, ela queria cobrar muito caro pra ficar dois dias, porque ela veio pra ficar dois dias, né, então ficou um dia comigo e no outro dia cedinho ela foi embora. Mas ela não apareceu, então aí a amiga dela falou, não, tem alguma coisa errada. E ela não voltou pra lá e a família dela não mora aqui, mora longe, mora em São Paulo, e ela não falou nada, ela não ia pegar as coisas dela, estão todas lá, tem alguma coisa estranha. Aí ela foi até a delegacia e falou que a amiga dela tinha desaparecido. Então, aonde ela foi vista a última vez? Aqui, na casa desse senhor que trabalhava aqui. Então, a polícia veio até aqui. E ao chegar aqui, é, pegou depoimento dele, ele falou que a mulher não tava aqui, que a mulher tinha ido embora e tal. A polícia foi embora, depois a polícia voltou e falou assim, a gente quer revistar, quer saber se ficou alguma coisa dela, nós precisamos descobrir, porque a mulher tá desaparecida, né? E começaram a olhar as coisas aqui e quando eles abriram a geladeira, sentiram o mau cheiro mesmo que tava dentro da geladeira e sentiram o mau cheiro. E aí, o homem que tava morando aqui, que é o senhor que tinha trazido a mulher pra cá, neste momento, ele tava aqui fora. Quando eles, que eles entrou pra dentro, que ele falou assim, podemos olhar? Ele, não, pode olhar, tranquilo, sentou na cadeira lá fora e falou, pode olhar. Enquanto eles estavam olhando aqui, que aconteceu tudo isso, que eles foram olhar e já não tava mais aqui. Ele tinha fugido pro meio do mato, porque ele já sabia que a polícia ia ver. O corpo dela estava cortado, né? E tudo dentro da geladeira. Eu não sei o que ele ia fazer, não sei qual era a intenção dele, né? Já fazia dias que ele tava com o corpo dela dentro da geladeira. Porque um barraquinho pequeno, mas tinha de tudo aqui pra ele. Tipo, água, geladeira, né? Ele morava aqui. E o dono do CIS estava contando pra nós que depois que aconteceu tudo isso, ele ficou muito assustado. Porque é barulho aqui à noite, é andando, e a filha dele, a mulher dele, já viu também uma mulher aqui na porta dessa casa. E ficaram bastante assustados. Falou, olha só o que veio acontecer, né? O homem, depois pegaram ele. Eles conseguiram encontrar ele. A polícia foi atrás, pegaram ele, prenderam ele. Ele falou que a mulher queria cobrar muito caro dele. Ele não tinha dinheiro. E ele acabou ficando nervoso e acabou dando uma paulada na cabeça dela. Mas ela não tinha só isso. Ela tinha roxo no pescoço. Ela tinha bastante hematomas. Porque como ela tava dentro da geladeira, mesmo que ela tava... Tudo conservado, eles conseguem descobrir o que foi feito, né? Ela tinha realmente uma pancada na cabeça. Ele falou que bateu e ele ficou com medo de falar que isso tinha acontecido. Então, ele cortou ela, colocou dentro da geladeira. Pra que quando ele pudesse, quando o povo resolvesse viajar ali, o patrão dele viajar, ele dava um jeito de tirá-la daqui. Então, ele tava esperando essa oportunidade e não tinha como ele tirar ela daqui. Por isso que tava dentro da geladeira. Nossa. Olha, gente, ter coragem de fazer um negócio desse. Depois cortou e ficou dentro da geladeira muitos dias o corpo da mulher. Nem o dono do sítio desconfiava disso. Ele mesmo contou ali pra nós. Ele mesmo disse que é assustado por causa disso. Foi a filha dele que nos convidou. Aí eu falei, seu pai, seu pai deu autorização, né? Então, a gente veio e ele realmente falou, não, eu quero que faça assim. Eu quero que você vá lá e você tenta um contato. Porque a gente tem medo. Por mais que a gente saiba, agora é um espírito precisando de ajuda, nós temos medo. Nós não passamos ali de noite de jeito nenhum. Nem de dia nós gostamos de entrar lá. Eles que já pensou em tocar fogo. Tudo aqui, queimar. Acabar com isso aqui tudo. Aí eu falei pra ele, não diz, nós vamos fazer a investigação se realmente o espírito dessa mulher estiver lá. Nós vamos oferecer ajuda e depois você pode socar fogo no barraco, acabar com tudo. Ele falou que não tirou nada daqui. Nada. As coisas do senhor, tá tudo aqui. Ele foi preso, né? Tá preso. E... Parou de porta, né? Parou de porta. Viu? Me arrepiei toda agora. É que... Até me perdi, gente do céu. Como ele falou, tem barulhos aqui dentro. Barulho de panela. A mulher dele, a filha dele já viu o vulto, né? Então nós vamos agora ligar o K2 e passar o K2. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. Nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, em nome do senhor Jesus. Com muita paz, muita prosperidade, muita saúde na vida de vocês, muita luz. Vocês são anjos na nossa vida. Que Deus transforme tudo que vocês têm nos ajudaram, tudo em bênção na vida de vocês. Tá bom? Vocês que compartilham, deixam o like. Nos ajuda muito, muito mesmo. Só vocês mesmos para nos ajudar, viu? Vocês são anjos. Vamos ligar o K2 e nós vamos passar o K2 aqui, tá gente? Para ver se realmente tem presença desse filho. Depois de tudo que aconteceu aqui, né? Muito triste isso. Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Aqui uma friagem. Tá dizendo o quê? Sim. Não, amor, é colorau. Aqui é vermelho, parece sangue, né? Estrego. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Eu dei um pontinho, né? Tá vendo? Tá vendo? Você tem que ver, gente? Tem presença aqui. Tem medo de entrar. Será que é essa geladeira ou não? Está vendo, né? As coisas estão tudo aqui ainda. Está tudo aqui dentro. Será que é muita invasão? A gente abrir? Ah! Ai, meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso aqui? Amor! Ai! Que susto! Ai, minha nossa senhora! O que é isso? Sabia, né? Um saco! Ai, eu acho que o queijadeiro está vazio e enfiaram as coisas aí, ó. Deve ser coisa dele, né? Ai, meu Deus do céu! Deixa eu pinhar de volta. Que susto! Ai! Não é porque a gente já está assustado, gente, com... Meu Deus do céu! A gente já está assustado com... Falaram, né? Que a mulher está dentro da geladeira e eu abri a geladeira e caiu um negócio aí e levei um susto. Nossa senhora! Que susto! Pois, está tudo aí, amor. Ó, está vendo? Está vendo o sinal, amor? Está vendo o sinal. Ó, a panela, ó. Nossa, amor, parece que tem coisa dentro aí, mas tem tanto tempo, né? Já tem mais de cinco anos, ele falou, né? É. Meu Deus do céu! Olha, gente! Está um cheiro ruim aqui dentro, um cheiro ruim, um cheiro ruim. É uma geladeira. Mal cheiro. Ah, é, eu abri a geladeira. Será que dá? Ai, credo. Gente, deu presença de espírito? Vamos pegar o... Os aparelhos. O Spirit Box, né? E vamos iniciar aí. Meu coração está disparado ainda. Ai! Vamos pegar os aparelhos, né? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2. Quer a nossa ajuda? Sim. Sim. Pode, mulher. Mulher. Você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Rose. Estou junto com o meu esposo, Theo. Sim. Nosso anjo, nossa mentora, também está aqui para auxiliar. Nós veio... A gente veio para ajudar. Você pode falar o seu nome para nós? Selma, 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 você pode dizer para mim que você é a mulher que um homem tirou a vida aqui nesse local, nessa casa? E depois ele cortou você e colocou dentro de uma geladeira. Que maldade, né? Sofro. Sofro. Por isso você aparece aqui. Uma mulher e uma menina dizem que já viu você aqui. E? Eu. Porque você está sofrendo aqui. Disseram para nós aí que tem mais de cinco anos, né? Que aconteceu isso. Foi em 2018. Você consegue lembrar se é isso mesmo? É. Ô, Selma, você era... Ele falou que tinha trazido a mulher da vida aqui, né? O garoto de programa, não sei como falar. Esse era o seu trabalho? Era. E você veio para o seu trabalho. E você veio para cá porque ele falou que ia pagar para você ficar aqui com ele. Dois dias foi o que ele falou. E o que aconteceu, Selma? Que ele veio para o seu trabalho. Ele falou que ele veio tirar a sua vida. Ele não pagou. Ele não pagou ela. Então, para ele não te pagar, ele tirou a sua vida. Misericórdia. Misericórdia. Selma. Ele chegou a ameaçar antes? Você? Fez alguma ameaça? Se você não fosse embora, ele ia tirar a sua vida. Ele chegou a te ameaçar? Não. Ele não ameaçou você. Me matou. Entendi. Ele nem ameaçou ela. Sei lá. Eu não sei porque o... É que a gente não consegue contar tudo para vocês o que eles contam para nós. Mas a gente fica aqui uma hora só contando, né? Todos os detalhes da vida dele. Que o homem contou. Não tinha nenhuma suspeita sobre ele. Mas ele, a ex-mulher dele, também tiraram a vida da mulher dele. Então, no caso, eles começaram a suspeitar que era ele. Porque ele fez isso com a Selma. E... Eu acho, né? Também não sei, né, gente? Pode ser. Ele... Ele falou. Falou. Falou o quê? Ele falou alguma coisa para você? Isso que você quer dizer? Que misericórdia, matou ela. Então, ele falou para a Selma que ele tinha matado a mulher dele também. Isso já tem muitos anos da mulher dele. Mais de 20 anos. Nossa, agora... Ele está preso, gente. Eu não vou nem falar o nome dele aqui, porque eu prefiro nem falar. Tá? O dono daqui falou que eu poderia falar. Mas eu nem vou falar para não se complicar, né? Não sei se ele tem parente, o que é. Vai reconhecer, né? Porque é o lugar que ele morava. E ele falou assim que assim que eu fizesse a investigação, ele ia carregar essa joadeira, né? Jogar para o ferro velho e tocar fogo nisso aqui. E eu estou... E eu estou paz, né? Muito o que ela falou, né? Parece que ele trouxe ela mesmo para tirar a vida dela. É isso que ele queria fazer. Talvez ele seria... Sei lá como é que fala uma pessoa dessa, né? Isso. Isso. Viu? Ele trouxe você, então, só para tirar a sua vida. Meu Deus, ela foi isso, amor. Ela conseguiu, né? Ô, Selma, eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Isso. Você está presa aqui, você precisa sair daqui, né? Por algum motivo, você precisa de ajuda para sair daqui. Tá? Você arrepender, né? Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Se arrepender de algo errado. Você se arrepende? Você tem arrependimento no seu coração. Porque esse trabalho que você fazia é isso. Você tem que sair com pessoas que você nunca viu, não conhece, não sabe quem é. Pode ser um psicop... Não vou falar o nome inteiro. E aí você se envolve com uma pessoa dessa. E acaba do jeito que acabou, né? Isso, gente, não é a primeira vez. A gente sabe de muitos. Trabalhava, né? Tinha esse trabalho e acabou aí se envolvendo com uma pessoa perigosa e perdeu a vida. Eu sinto muito, Selma. Eu sei que você se arrepende, né? Do sofrimento. E você quer pedir perdão? Muito importante, né? E também perdoar o que esse homem fez com você, não é? Eu sei que é difícil perdoar, porque o que ele fez com você foi uma barbaridade, né? Você era nova, estava aí jovem de tudo, 25 anos, era jovem, jovem, né? E acabou perdendo a vida. Você consegue perdoar ele? O que é isso? O que está acontecendo, Selma? Tem algo que não quer que você saia daqui, né? Tem. Isso é um... É um obsessor, né? Que não quer que você saia daqui, que você, né? É difícil explicar. Não precisa ficar com medo. Ele não vai impedir você, tá? Você só precisa perdoar o que esse homem fez com você. Perdoa. Ela tem um coração bom. E... Eu estou... Querendo fazer uma pergunta para ela, mas... É tão difícil, né? Que quando ele... Cortou ela... Ela ainda estava viva. Sim. Sim. Eu e o coração, né? Selma, eu não vou perguntar mais isso, não. A gente pergunta, mas depois a gente fica até mal. Importante que você vai sair daqui. Você consegue ver o anjo e a mentora? Ela vê. O anjo e a mentora vai encaminhar você. Eu e o Tel, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Tel, a gente não salva ninguém. Nós não temos esse poder, tá bom? Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. E você vai seguir o seu caminho em paz, tá bom? Segue o seu caminho. Eu vou pegar a água e a vela para você. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Selma, né? Ela estava aqui presa por algum motivo. Estava sofrendo. Aparecia aqui, mas ela não vai mais aparecer aqui. Ela vai ser encaminhada agora. Nosso anjo e a nossa mentora vai encaminhar ela. E nós vamos orar por ela. Eu, vocês e o Tel. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Eu, vocês e o Tel. E não esquece que nós amamos vocês. Selma, já tem presença de espírito aqui? Perguntando para a nossa mentora com todo o respeito se a Selma conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida a nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Obrigado.